O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia aponta perigo para boa parte do território brasileiro. Um ciclone subtropical na costa sul do país e um alerta de chuvas intensas mudam o clima. Chove no Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Neste mapa, a mancha laranja alerta para lagamentos, risco de corte de energia e queda de raios. Essas são imagens de satélite que mostram o clima em tempo real em todo o país. Nas últimas 48 horas, houve uma grande variação climática na maioria dos estados brasileiros. De acordo com a meteorologia, um dos principais motivos é a presença de uma tempestade tropical chamada Acará, em alto mar. Ela é representada aqui no mapa por esse ponto vermelho. A tempestade tropical está muito próxima à região sudeste do país e deve provocar chuvas intensas, principalmente nas regiões sudeste, nordeste, centro-norte do Brasil. Além disso, de acordo com a Marinha Brasileira, não há previsão de que essa tempestade, classificada como um ciclone anômalo, se transforme em um furacão. A tempestade de Acará vai provocar ondas de até 4 metros em alto mar. O sistema se encontra entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e não deve se aproximar da costa. São Paulo já sente os reflexos dessa mudança no clima, como mostra o repórter Lucas Padula. Aqui no estado de São Paulo, mais precisamente também na capital, a Defesa Civil alertou para chuvas que podem, então, gerar alagamentos, quedas de árvores e, até alguns pontos, quedas de energia. Na semana passada, também houve registro de duas mortes por afogamento. Aqui no Piauí, três sistemas influenciam as chuvas dos últimos dias. A zona de convergência intertropical, ventos vindos do oeste e a oscilação de Meidenjúlia. As chuvas devem ocorrer até o dia 26 de fevereiro de forma mais intensa. São João do Piauí registrou a maior chuva do país das últimas 24 horas, 171,6 milímetros, como mostra o repórter Naldo Pereira. Com 171,6 milímetros, São João do Piauí lidera o ranking constituído por Sorriso no Mato Grosso, Nova Porteirinha em Minas Gerais, Fortaleza no Ceará, Ponta Porã no Mato Grosso do Sul e Paranoar no Distrito Federal. A princípio, nós tínhamos muita dificuldade de precisar essa chuva por causa do El Ninho. Com o enfraquecimento do fenômeno climático, as chuvas estão retornando a março e a gente aí tem aquela expectativa de que as chuvas sejam dentro da média. Na capital do estado, as chuvas provocaram estragos, avenidas completamente alagadas, condutores isolados, ruas que se transformaram em rios. A gente está tendo chuvas entre 30 até 60 milímetros de acumulado, a gente já vem com três episódios acima de 50 milímetros, é provável que Teresina finalize o mês de fevereiro acima da média, após um desastroso janeiro. Claro que chuvas abundantes representam para a cidade de Teresina, uma grande cidade, uma cidade densamente ocupada, representam um certo grau de risco e muitos transtornos para aquelas áreas que já são tradicionalmente reconhecidas como de alagamento.